Sejam bem-vindos ao Talento Saboroso, canal onde todos podem cozinhar. A receita de hoje é a omelete assada, muito nutritiva, fácil, rápida e prática de fazer, vegetariana e ótimo para o café da manhã ou como acompanhamento em refeições. Numa tigela, colocar 6 ovos, 1 quarto de xícara de queijo parmesan ralado, 1 quarto de xícara de creme de leite, sal e pimenta do reino a gosto e mexer bem para agregar todos os ingredientes. Lembrando sempre que todos os ingredientes se静em os ingredientes e o modo de fazer da receita vão estar lá embaixo na descrição do vídeo montar uma assadeira de cupcake com manteiga colocar queijo ralado de sua preferência cebolinha verde bem picadinha e transferir a mistura dos ovos para a assadeira assar em forno pré-aquecido a 180 graus celsius 350 fahrenheit por 20 minutos ou até que estejam levemente douradas retirando do forno deixar esfriar um pouco para poder desenformar desinformar e colocar numa travessa e aí e aí e aí e aí está pronta a omelete assada obrigado por ter nos visitado ter assistido ao vídeo por favor não deixe de se inscrever ativar o sininho deixar o seu like fazer o seu comentário e compartilhar a receita com seus amigos e familiares até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí